Oi pessoal, tudo bem? Não, não tá tudo bem. A notícia de hoje é muito triste, saiu no site do Vatican News, o Papa que tá fazendo uma peregrinação no momento, ele fez alguns pronunciamentos e nesses pronunciamentos, segundo o site do Vatican News, não sou eu que me inventando, não é a mídia que tá distorcendo, site oficial da igreja, aonde ele fez duas afirmações absurdas. Mas, infelizmente, eu tenho que vir aqui pra fazer uma correção fraternal pra quem ouviu essas frases, não entrar no erro. Vou entrar com vocês na frase pra vocês verem quão grave é a afirmação dele. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que eu sou católico apostólico romano, o Papa é o Papa Francisco, eu não estou acima do Papa, estou fazendo uma correção e eu permaneço na igreja, ainda que tenhamos problemas nelas, beleza? Não sou sede vacante, jamais serei, sempre serei católico apostólico romano, e eu espero que você também não saia da igreja devido aos problemas que nós temos nela hoje. Fique bem claro. Bom, primeiro problema, o Papa afirmou que todas as religiões levam a Deus. Isso é muito grave, porque ele tá contra o catecismo da igreja católica, contra a tradição, contra os padres da igreja, contra o concílio de Trento, se não me engano, da Calcedônia, enfim. A igreja é muito clara ao afirmar, fora da igreja católica não há salvação, há só uma fé, um só Deus, um só caminho, Jesus, é a verdade, o caminho e a vida. Essa é uma frase muito grave, é um erro muito básico, porque se, vamos supor que eu sou uma pessoa sem nenhum tipo de conhecimento de catecismo, ou de vivência, de fé, de religião e tal, e eu escuto o Papa dizendo, todas as religiões levam a Deus. Qual é a primeira coisa óbvia que eu vou fazer se eu for uma pessoa dessas? Eu vou falar, ué, se todas as religiões levam a Deus, por que eu sou católico? Não faz sentido, o catolicismo é a pior, é a religião mais difícil de seguir. Você exige sacrifício, exige você buscar virtude, você se superar, você se doar pelos outros. Você tem várias regras, você tem várias coisas que você tem que fazer para agradar a Deus e ser uma pessoa melhor. É muito difícil ser católico. Por que eu vou ser católico? Se eu posso ser qualquer outra coisa que não tem regra, que não tem pecado, que qualquer coisa agrada a Deus, que eu posso comer todo mundo, que todo mundo pode se comer, pode fazer o que quiser, que não tem nenhum tipo de consequência, está todo mundo salvo, está todo mundo bem, está todo mundo lindo. Por que eu vou ser católico, cara? Ninguém seria católico se não fosse a verdadeira religião. E ele diz que não existe religião mais importante que a outra, que todas as religiões têm o mesmo valor, são iguais. Enfim, a matéria está aqui do lado, ou do outro lado, sei lá onde é que vai caber nesse vídeo. Eu fiquei muito chocado, todos os católicos estão chocados no momento, porque é uma coisa muito absurda vindo de um Papa. Tipo assim, o catecismo básico que a tiazinha lá do colégio está dando para a criança, na paróquia, ensinando como é que é. Essa opinião, que fique muito claro, opinião do Papa, porque é uma fala errada, ele não está falando do ex-cátedra, graças a Deus, senão ele possivelmente seria deposto, afastado, enfim, porque ele não poderia afirmar isso, o ex-cátedra, seria assim, o pior dos escândalos, isso agora que ele cometeu foi um escândalo, continue rezando pelo Papa Francisco, eu rezo todos os dias, eu espero que você reze também, porque está feio o negócio. Imagina se a gente não rezasse. Catecismo da Igreja Católica, número 846, ao número 848, vai deixar bem claro que só há salvação na Igreja Católica, ela é superior às outras, ela é a verdadeira, não existe igualdade entre as religiões com a Igreja Católica. Todas as religiões são iguais entre si, para o católico? Sim, menos a Igreja Católica que está acima, pois é a verdadeira. Não tem como todos os caminhos levarem a Deus, se o caminho de lá diz que o Deus é para lá, e o caminho de lá diz que o Deus é para lá, e o nosso está dizendo que é para lá. Como é que o para lá e o para lá vai para o mesmo lugar que para lá? Não faz sentido. Outra afirmação absurda vem na sequência, onde ele diz que todos são filhos de Deus. Não! Catecismo da Igreja Católica é básico também, não é todo mundo que é filho de Deus. Filho de Deus é só quem é batizado. Catecismo da Igreja Católica número 1270, 1270, isso é, assim, óbvio e muito básico, pelo amor de Deus. Isso é o credo da Igreja Católica. Simplesmente. É o que a gente professa, o que a gente acredita. Ah, mas quem é você para falar do Papa? Ele estudou teologia, tem anos e anos de sacerdócio, não sei o que, você é só um leigo. Sim, eu sou só um leigo. E é muito estranho, eu estar tendo que corrigir. O Papa, ele pode ser quem ele for, ele podia ser São Gregório Magno. Se ele fala isso, eu iria ter que vir aqui e dizer, está errado. Nem o Papa, nem o Bispo, nem o Padre, nem o Leigo, nem o Diácono, nem ninguém no planeta Terra tem o direito de falar contra a Escritura, contra o Catecismo, contra um Conselho e contra documentos da Igreja. O que já está afirmado, o que já é dogma, não pode ser dito o contrário. Se você falar, seja você quem for, estará errado. Enfim, rezemos pelo Papa.